Vamos falar agora de ótica governador. E olha, quem é apaixonado pela Tilly Beans, que é uma marca super moderna, descolada, né? Tá com uma promoção muito bacana. Quer qual, Dile? A promoção é assim, você compra o óculos receituário e leva também o clipe de sol na mesma peça e pelo preço da lente da armação. Então você ganha, né, o clipe? Ganha o clipe. Isso é muito bacana. E tem modelos super diferenciados que vocês estão vendo e é uma super oportunidade. Pra você que gosta, né, que curte essa moda jovem e tal, tem uma até que parece uns gatinhos. Coisa mais linda. Tem também em lente que ela é degradê, enfim, venha e confira, tá? A gente vai continuar com a promoção das armações, né? Isso. Nós estamos comemorando 25 anos de ótica governador. Pouca coisa, né? Um bom tempo. E os preços promocionais estão por cores de etiqueta. Então tem várias cores, né, etiqueta e cada etiqueta tem um preço diferenciado. De quanto? A partir de R$54,90 uma armação já. Gente, esses preços que eu tava falando, a gente somando em desconto, tava vendo que tem peças com 60, 70% de desconto. Então vale muito a pena. Se você tá precisando trocar ou fazer, venha conversar. Até porque na lente também tem promoção, né? A promoção da Varilux foi prorrogada e somos parceiros da Varilux, né? E você comprando um par de lentes Varilux vai levar outro no mesmo grau, no mesmo modelo para colocar numa outra armação. Pode ser em color ou de sol. E tudo isso? Tudo em até 10 vezes no cartão, sem juros. Não tem juros mesmo. Então não tem desculpa, tá? Você aí que precisa fazer o seu receituário, comprar um óculos de sol, vem aqui que é uma grande oportunidade, tá? Vamos deixar o endereço do telefone. Rua Governador 1493 e o telefone é 3422-2405. Lembrando que tudo em 10 vezes, sem juros no cartão, né? Tchau, tchau.